What if you need me, let me know É dos meus anos passados Arrombei a porta, oh my god Vaza, vaza Sobe Claro que vou para o telhado E vou escapar de vocês, vocês são otários Vaza, vaza Oh shit Larga-me Bora Já sabem malta, se estão a gostar Anda lá, se estão a gostar, danos de chardas Já sabem, apoia com o botão do like E agora? Estes tipos, são tipos que querem te fazer a folha, Nathan Bora Vem, oh shit, me larga-me Seu sacana Não vais levar nada daqui, sabes disso Ah, como é que eu fui apanhado What? Não era para ir para ali What? Acho que eu sei É para ir para cima Bom, bora Eu é que murei demais, bora É para ir daqui para aqui Anda, mano Ah, era para ir por aqui, bora Nathan Eu é que salto antes e o gajo não salta Oxe, estás assim quase a apanhar, ou não? Não Come on, zé Uma cena fácil de fuga Anda cá Seu sacana Eu é que tenho de saltar mesmo na hora, zés Ora 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 Vamos ver Agora conseguimos Agora disparam contra mim Oh shit Agora disparam contra mim Oh shit Oh shit Oh shit Olhaste-me Tens a certeza Vem Vem, bora, bora Está-nos a ajudar Vem Oh, come on, mano Os gajos apanham-me, mano Bora Não estou a perceber, zés Oh my god A sério? Ah, para aqui, bora Já estou a repetir uma vez esta parte Não estou a curtir a situação Bora Vem, bá Vem Oh shit Oh shit Eles osmentaram e não te despais Apanhaste? Com licença, vou passar Sai daí, pá Deixei-me passar daí, quase que has ido Ah, que é um ralho Nós seguimos sendo apanhados, mano E agora para onde? Para onde? Oh shit Até para onde mano, eu não sei o caminho Zé, é para aqui. Oh não, não, WTF velho, WTF velho, é para onde? Não consegues fugir, claro que eu consigo, ah é para aqui. Bora. Tão cheio de pumba. Vem. Bom, eles já estão a esperar para mim mano. Ei, ele vai tiro. O que é agora? Ah, espera aqui, espera. Vem. Só ajeitar aqui. Ah, come on. Ops. Onde está aqui? Por que é que estás a dormir? Basta fechar-se os olhos. Isto não vai doer. Ah, disparámos? Ah, eu vi lá que não tínhamos sido a gente. Bem. Use-se ali, ajudou-nos. Vá lá. Está tudo bem, miudo. Que começo dos jogos és. Que jogo louco. Muito top. Estes jogos és. Vocês vão curtir demais. Relaxa, miudo. Aqui estamos a salvo. Lembra-se. O bar do início. Hã? Que armámos a cegada no primeiro episódio. Tu é que sabes. Se não quiseres. O que é que tu queres de mim? Um pouco de gratidão seria bom. Eu acabei de salvar-te há pouco. Obrigado. Mas o que é que tu ganhas com isso? Quero dizer. És um ladrão, certo? Tens de ter algum plano. Tu és do caraças, miudo. Qual é a tua história, já agora? Olha, meu. Sem ofensa. Mas eu nem sequer te conheço. Não seja por isso. Victor Sullivan. Esta é a parte em que tu também te apresentas. Ok. E que tal contares-me o que esse anel tem de tão especial? Pertence à minha família. Eu só estou a recuperá-lo. Herdade do Francis Drake em pessoa? Isso mesmo. Não sei como dizer-te isto, miudo, mas... O Drake não teve quaisquer herdeiros. Não teve filhos. Bem... Pelo menos não com a mulher que teve em Inglaterra. Ok. Bem visto. Deixa-me vê-lo. Olá, miudo. Se eu quisesse tirar-te, já o teria feito há muito tempo. Obrigado. E o que é isto? Parvis... Sigo Parvis Magna. Quer dizer, grandiosidade a partir de um começo humilde. Foi o que eu disse no primeiro episódio. Sabes, a rainha Elizabeth deu-lhe-o em 1581, quando ele voltou à Inglaterra depois de navegar à volta do globo. Foi quando ela ordenou o cavaleiro. Tenho a certeza que não aprendeste isso na rua. Como é que o miúdo da tua idade sabe latim? As freiras insistiram que aprendesse. Ah, tipo... num colégio interno? Pode-se dizer que sim. Muito bem. E que confusão toda foi aquela com o anel e aquele astrolábio há pouco. Tu é que devias saber? És tu que trabalhas com eles? Olha, miúdo. Um cliente quer algo e eu obtenho por um preço. Eu nunca faço perguntas. É apenas um trabalho. Parece-me algo mais simpático. Pois, bem. Seja como for. Acho que fui despedido. Acho que fui despedido. Antes de mais, aquilo não é um astrolábio. Ah não? Até o que é? É um género de dispositivo descodificador. Olha para isto. Na sua viagem à volta do mundo, o Drake navegou através das Índias Orientais, só que ele diz que demorou seis meses para ir daqui até aqui. Sim, e então? Então, não faz sentido. Ele era um marinheiro demasiado bom para isso. Ele teria demorado um mês. No máximo. Ele estava a esconder algo. Algo grande. Grande como? Do tipo missão secreta ao serviço da rainha. Do tipo milhões em ouro roubado que até hoje nunca foi encontrado. Percebes? Isso é grande. Podes querer, meu. E aquele descodificador tem que ver com isso? Apostaria à minha própria vida. Ah, ótimo. E a Marlow é que o tem? Não lhe servirá de nada, se não tiver a chave. Então estamos no impacto. Se não tiver o anel, não tem nada. Ainda não me disseste como é que te chamas. E tu ainda não me disseste o que queres de mim. Ok. Ouve. Tu tens talento. Mas tens muito o que aprender. Se trabalhares comigo, eu ensino-te umas coisas. Obrigado. Mas estou a sair-me bem sozinho. Pois. Desce. E que tal tentarmos mais uma vez? Os meus amigos chamam-me Sally. Nathan Drake. Nathan para os amigos. Ou Nate. Nate para os amigos. Vejo grandes acontecimentos no nosso futuro, miúdo. Grandes acontecimentos. Pois. E por acaso. Feigantes acontecimentos. El Dourado. E os outros. Shambhala. E agora este. A Atlântica. A Atlântica das Areias. Ou a Atlântica das Arábias. Qualquer cena assim. Tudo bem rapaz? E depois. Henry Avery no quadro. Grandes Aventuras. Oh, Deus. Pensei que ias usar um silenciador. Ah, isto foi tudo encenado. Não sou nenhuma de drama. Pois. Isto foi tudo encenado. Este gajo é o nosso amigo, então. A Nófia deve aparecer a qualquer momento. Vamos embora daqui. Podia ter evitado alguns daqueles socos. De que é que estás a falar? Eu mal toquei. Deixe-me uma cabeçada. Ok, ok. Deixai-me levar um pouco pelo momento. Tu é que te disseste que tinha de ser realista. É melhor não chateares. Muito bem. Olhos claros. Eles vão na tua direção. Olhos claros? Quem é que serão os olhos claros? Eu disse que mordiam o uísque. Quanto tempo até eles a perceberem... Ah, é falso. Nós temos o verdadeiro. Agora eles seguem-nos de volta ao seu buraco. Nice. Nós temos o verdadeiro. Que louco estes jogos. Vamos a despachar. Pum, bora. Uh, já tem a bófia. Arrasto perdido, bora. Bora, 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 bora. O quê? Vá lá. A sério? O que é que foi? Vá, Charlie. Qual é a demora? Sim, sim. Sim, sim. Oh, meu Deus. Estão cagando, sei. Vai acabar em breve. Este gajo tem claustrofobia, sei. Vai acabar em breve. Vai acabar em breve. Vai acabar em breve. Vai, vai. Não, podia ser pior. Estás? Não parece. Não parece que estás bem. Está bloqueado. Espera. Podemos dar a volta por aqui. Já, já, pois. Ou então podíamos utilizar os músculos. Ah, cá, mano. É sério? Pela ideia. Pronto. Também dá para usar os músculos. Não dá-se. Dá. Tem de dar. O quê? Vamos mover esta coisa para ali. Para. Vamos? Como é que é essa do vamos? É, eu vou. Ninguém me ajuda. É, se me quiseres ajudar. Pois. Vamos lá. Mexam-se, preguiçados. Ok. Acho que o caminho está livre. Ok. Uma carrinha. Olha quem é ela. A nossa Chloe. Tchau, querida. Parece que o inferno vos cuspiu cá para fora. Ah, foi lindo se ver, Chloe. Isso é o único arranhão. Tu estás muito calado. O que é que se passa? Ah, bem. A Charlie. Divertiu-se um pouco mais para o meu gosto. Ainda tenho-lhes ouvido assumir. Pelo amor de Deus. Ajuda se tiveres algo entre eles. Parece que perdi o melhor da festa. Ah, realmente perdeste. Foi muito catártico. Ah, ah, que giro. Tiveste problemas? Não. Foi na boa. Certeza que não te viram a segui-los? Nem pensar. Então, o papão está escondido atrás de que porta? Atrás daquela ali. A porta verde. A porta verde. Chegaram há que tempos e continua tudo às escuras. Ah, se seguindo, lá estão. Bem, não lhe tirei os olhos de cima. E ninguém entrou. Nem saiu. Isto é mesmo necessário, quero dizer. Não é que estejam à nossa espera? Não subestimos estes gajos. Eles não andam a brincar. Bem, só vamos entrar e sair. Sorrateiramente. Mais nada. Ok, é justo. Já sabes. Dispara primeiro e pergunta depois, ok? Bom, e começou a aventura. Meu, eu estive mesmo tentado em pegar na tal pasta e bazar dali. Pois, és péssimo a fazer bluff, meu. Confio em mim. Isso nem se compara com o que procuramos. Sim, bem. Com a minha idade mais vale um pássaro na mão. Eu não disse? Oh, por favor. Ouve, eu só espero que esteja certo acerca disto. Que gráfico. Está grande gráfico. Não estás é? Não estás é? Está grande gráfico. Não. Não vamos entrar pela porta da frente adentro para descobrir, certo? Não. Não podemos desperdiçar tempo a ficar aqui. Vou procurar uma entrada e dar uma olhadela. Vocês ficam aqui. Então a entrada está já aqui, Zé. Por este cano. A única entrada que vejo aqui. Olha aqui. Oh, tudo bem aí em cima? Está tudo, está tudo. E aí em baixo? Está fixe? Ora, vem. Que gráfico. Olhem para a cidade. Que louco. Vem. Oh, shit. Eu tenho de dar sempre pendurado, mas eles não fazem nada. Bom, consegui. Ah, porra. Vazio. Vazio? Espera aí, mas para onde foi? Como assim vazio? Mas onde é que eles se meteram? Isto não faz sentido nenhum. Vazio? Não pode ser. Ainda me ajuda com isto. Ok, ok. Já está. Entramos. Vamos. Alguém viu um carro? É que eu não vejo nenhum. Não estou a perceber. Não está o carro, mas está a marca dos pneus. Aqui. Sim, a porta verde, de certeza. Neite, estamos a perder tempo. O raio daquela mala tem cada vez melhor aspecto. Ok, vá lá. Não se evaporaram sem mais nem menos, certo? Tem de ver uma explicação. Espalhem-se e procurem. Espalhem-se e procurem. Espalhem-se e procurem. Vamos investigar então. Eles estiveram aqui? Ainda sinto o cheiro do escape. Depois estiveram. Marcas de pneus isto. Marcas de pneus. Ainda molhados da chuva. Sim. Eu acho que o carro virou aqui. Então e olha aqui estas placas. Já entendi Isa. Nós temos de pôr os quatro aqui Isa. Ok, mete ali. Ei, vê lá isto. Temos de pôr-nos aqui. Um em cada um. Hum, um tipo de mecanismo. Já, mecanismo é top até. Quatro pneus, quatro pontos de contacto. Sally, tu ficas aí. Vocês, ali atrás e ali. Ok. Quando eu disser três, ok? Um, dois, três. Não. Isto devia funcionar. Nada, porque temos de apontar as luzes. Espera, é a luz? Já, temos de apontar as luzes como se fosse os faróis do carro. Já está, nice. Oh my god. Abra raios, parta cadáver. Ah... Mas com quem é que estamos a lidar, Knight? Boa pergunta. Se não há uma maneira de descobrir. Nós seguimos o carro. Tu voltas para a carrinha. Tentaremos manter contacto via rádio. Eu aviso-te quando chegarmos ao outro lado, ok? Seja lá onde isto for. Pode ser uma saída rápida. Prepara-te para tudo. Como sempre. Uma saída ou uma entrada. É a melhor condutora que há para aí, sabias? Já ouvi dizer. Bom, começamos a aventura. Bem, acho que concordamos que este é um carro esquisito. Já temos arma. Nice. Mas quem é que leva o seu carro para baixo da terra? Ora, deixa-me lá ver. Alguém que não queres ser seguido. Não sei, é só uma ideia. Chico esperto. Eles perfuraram diretamente até aos velhos túneis de serviço. OK. Vem lá. Vamos lá. Acho que conseguimos passar por aqui. Ah, o claustrofóbico não... Não vem cá gente. Vamos lá! É bem, é bem, Macduff. Dá lá, ó Macduff. Podemos desbaixar-nos, por favor? Está todo cagado. Estás bem aí atrás? Sim, sim. Sabes que eu não gosto muito de espaços apertados. Pois, eu já reparei. Vá lá, não pares. Nice. Ah, graças a Deus. Mas quem é o Macduff? Será que a tua ignorância não tem vinho? O chico primeiro. Os primeiros gays. Ah, estás a ver o quê, mano? L2. Toma nessa cabeça. Ah, também queria mandar dois headshots. Pronto, tranquilo. Está feito. Ok, o túnel está aqui por baixo. Ao menos ainda estamos no caminho certo. Oh, chico. Isto é outra conversa. Bora. Isto é para descer, para subir? Para descer. Cuidado, é escorrer de eu. Ok, está ali um... Anda. Nice, um tesouro. E bora. Nosso primeiro tesouro é Uncharted. Estou ali mais. Mais. Oxe, estou ali mais. Estou ali mais. Então leva já pela cabeça. Apanhe-me. Está feito. Pronto. Podia ter corrido melhor. Yeah. Ok. Há uma passagem ali em cima. E uma escada. Sim. Mas parece estar encravada. E aí, a Zesc. Desculpem lá. Vamos lá. Cuidado, aqui vai ela. Problema. Ok. Parece que há uma espécie de portão ali em cima. Ok, mais um tipo, uma espécie de puzzle. Para chegar aonde nasceu antes. E tu, Cater? Que tal mais de ir? Claro. Nice. Alavanca e puxa. Então. Ah, tem de ser ao mesmo tempo. Bora. Ok, pronto? Puxa. Puxa. Nice. Ok, Charlie. Vamos. Tudo para abrir-me um portão que nem sei onde é que nos leva. A sério. Onde é que isto será que nos vai levar? Lá está o túnel de novo. Mas é um salto demasiado grande. Ainda partimos o pescoço. Pescoço? Partes o pescoço e as pernas. Tem só o pescoço. Porra, não tem saída. Pois não, mas tens aqui um túnel aqui à tua esquerda. Aqui em baixo. Tua direita, aliás. Vamos agora. Mas que raio. Charlie, mas com quem é que estamos aqui a lidar? Eu não sei, meu. Mas seja quem for, são realmente presentes. Capítulo 5. O metro de Londres. Tem de ser vitoriano ou mais antigo. Ok. Deve dar para passar por aqui. Ora? Ah, come on. Vou até dele lá acima, Zé. Pois ai, deixa-me adivinhar quem é que vai lá. És tu? Hum, nós devia subir para ver se dá para desencravá-lo. Boa ideia. Adivinha cá. Dois. Fica-me, mano. O outro rice não faz nada. E eu tenho de fazer tudo. Pronto, tranquilo. Então queres subir por onde? Ok, ali um contra... Ah, ok. Já percebi. Quase lá. Oh, shit. Mesmo a conta. Então, bora. Experimente agora e vê. Deve dar e deu. E deu, Zé. E deu. Nice. Oh, shit. Imagina se o gajo lhe dá ali qualquer coisa aí. E aquilo que cai em cima do gajo. Esmaga-o logo, Zé. Ah, e eu tenho de ir por cima. Os outros vão por baixo. Ah, bacana. E eu vou por cima. Mas que raio de sítio é este? Ah, come on. Por que é que ele não se agarrou ali? Que tanga. Ah, come on, Zé. Mas que raio de sítio é este? Olha, agora saltou em frente. Oh, não! Eu peço para ele saltar para o lado e ele salta em frente. Come on, é sério? Mas que raio de sítio é este? Agarra-te-me. Ah, agora agarrou-se. Curto. Há bocado não se agarrou. Agora agarrou-se. Oh, merda. Baixem-se. O que é que foi? Baixem-se por aqui. O que é que raio estás a pensar? Bora. Para subir? Para subir para onde? Ah, este deve ser bué este. Ei, o carro da Marlow. O carro da Marlow. Doravante, nada de armas. Curto, agora anda pendurado em candeeiros. Curto. Vem. 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 Bom, e estamos por baixo do metro de Londres. Nem eu. Ou bens. Sem barulho. Toma. Nice. Vamos lá. Eles devem ter ido por aqui. Cada vez mais esquisito. Uau. Esta construção. Parece Tudor. Do século XVI. Tudor do século XVI. Ixi, ok. Vamos por aqui. Sem barulho, Nate. Anda boa, anda boa, velhote. Eu não faço barulho. Calma. Ei, por aqui. Vamos ver a que é de cinzas. Não, não, não. Não, a sério. Quem é esta gente? Não estou interessada. Oh, shh, shh. É a Marlou. Ele era um grande risco. E tu devias sabê-lo. Sim, é lamentável, mas... Não, qual lamentável? Descuidado. As tuas más decisões podiam ter-nos custado tudo. Quatrocentos anos de pesquisa. Finalmente, o segredo do Drake será revelado. Pois, não encaixa, portanto é que temos a verdadeira. O que é isto? Eu não percebo. Uma falsificação. O que? Isso não é possível. Foi verificado por mim. O anel não é este. A sério? A sério. Eu tive-o nas mãos. Eu vi-o colocá-lo à volta do pescoço. Não faz sentido. Pois. Fomos enganados. Cater. Vocês aí, fiquem de guarda e mantenham-se alerta. Podemos ter sido seguidos. Vocês, veem connosco. Encontrem-nos e tragam-me esse anel. E não quero saber como conseguem. Estamos lixados. Mas isto vai ficar para o próximo episódio. Bem, malta, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, deixem o seu like. Fiquem bem, até o próximo episódio e fui. E aí E aí E aí E aí E aí